Nesse momento a gente vai falar sobre a Disciplined Agile, o conceito do Agile com disciplina e a questão de tomar decisões com base no contexto. Para falar sobre isso a gente vai ter a Carla Krieger, ela é Agile Coach da Globo, conselheira da Mojo, colaboradora de design do curso de linha Agile da PUC-Rio, professora do IEG e Lead Program Leader pela Deansmore Compass. Com vocês, Carla Krieger, chega mais e muito obrigado por estar aqui com a gente compartilhando um pouco dos seus aprendizados aqui conosco. Boa noite, Tiago, boa noite pessoal. Obrigada pela audiência nessa hora da noite. A gente também sabe que a gente tem tido atividades por causa do trabalho remoto bastante online, então é um prazer estar aqui hoje compartilhando com vocês. e queria parabenizar a Voito pelo excelente evento, não pude olhar todo, mas acompanhei um pouquinho, e também pela iniciativa da doação e do apoio ao programa do Educação Mais Dígita. Então, de parabéns mesmo, espero poder contribuir um pouco com esse evento. Legal, Carla, muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez por disponibilizar o seu tempo aqui conosco e a gente tem feito um evento muito bacana, graças à presença de vocês que estão aqui contribuindo. Hoje a gente vai falar sobre o Disciplines Agile. Eu queria que você começasse explicando o que é esse Agile Disciplinado, traduzindo para o nosso português, e quais são os seus sete principais, os sete princípios. Beleza. Então, o Discipline Agile ou o Agile Disciplinado vem um pouco na linha do que você falou, de você de fato ter uma cadeia, que nem você deu o exemplo aí, Tiago, da pessoa que vai à igreja todo dia às sete da manhã. Mas o que está por trás disso? A gente sabe que o desafio em qualquer transformação, seja lá ágil, digital ou cultural, é realmente você conseguir mudar atitudes e comportamentos, e também tem questões, às vezes, da própria política dentro da organização. Então, quando ele vem com esse conceito do Disciplinado, é de fato você ser fiel aos princípios, fiel às crenças, ao mindset que o Discipline Agile traz, e independente de qualquer barreira ou desafio, você não quebrar, fazer algo que vá de encontro, ao contrário do que os princípios pregam. Então, vem muito nessa pegada mesmo de uma cadência e de você não desviar do seu objetivo, da sua iniciativa, por algumas barreiras ou questões políticas que a organização tem. É mais ou menos se manter fiel. E ele vem baseado, então, em sete princípios... Desculpa te interromper, só um momentinho. Então, bota na essência da filosofia o principal ponto de dificuldade que a gente entende que é a adoção de uma cultura disciplinada. Exatamente, que nem tem o Peter Brooker, que ele já falava que a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, se você não tomar cuidado, se você não tiver tudo muito claro de fato e fizer a disciplina daquela nova atitude e comportamento, você vai ser consumido pela própria cultura que a organização tem e a gente não muda a cultura da noite para o dia. São pequenas atitudes ou comportamentos que vão lá adiante, quando aquelas atitudes e comportamentos forem disseminados, virar a nova cultura da organização. E quais são os sete princípios por trás disso? Oi? Os princípios? Então, são sete princípios que o Discipline Agile tem. E, para mim, o que me encantou, porque o PMI comprou a empresa, o Discipline Agile Consortium, no segundo semestre do ano passado, mas eu já vinha aplicando desde 2018. E que foram três princípios básicos, para mim, são os diferenciais que o Discipline Agile traz em relação aos frameworks, em relação a práticas ágeis, que são os três primeiros que eu vou falar. Que um é o pragmatismo, ou seja, comece com o que você tem hoje. Se você for esperar um investimento adicional, um mundo ideal, capacitações, treinamentos, para pensar em começar uma jornada de transformação ágil, você vai estar perdendo tempo. Então, é olhar, de fato, qual é o contexto que eu tenho hoje e entender o que eu já posso fazer de diferente. Como você mesmo comentou, poxa, eu não posso começar a ter reuniões diárias de 15 minutos? Será que não é algo que eu já posso mudar dentro da minha organização? Independente de qualquer outro investimento, ou convencimento da alta gestão, dos sponsors dentro da organização. Então, é olhar, de fato, o que eu já posso fazer hoje de diferente que já vai agregar, já vai trazer algum valor ou algum benefício, melhoria, para a minha organização. O segundo princípio, que sempre fez parte para mim, como profissional, independente de ágil, preditivo, é olhar para o contexto, que é justamente também, não adianta eu pegar algo prescritivo do mercado, ou seja, uma única bala de prata, eu acreditar que seja a solução para a minha organização, ou um único remédio para todas as doenças. É, de fato, eu olhar, não só o contexto da minha organização em si, em relação às outras organizações do mercado, mas as áreas dentro da minha organização também. Eu tenho contextos diferentes, eu tenho maturidade de times diferentes, eu tenho questões de core do produto ou do serviço, que também vão ter contextos diferentes, eu tenho uma série de fatores, que até o DA traz, como sendo os fatores que eu tenho de seleção, eu vou falar um pouquinho deles depois também, posso entrar um pouquinho mais, mas são os fatores, são selectors, factors, que eu justamente olho para que eu traga algo que de fato me ajude, e que eu consiga o mais rápido possível, já ter algum ganho. Porque daí a gente cai no terceiro princípio, que eu vou falar que choice is good, ou seja, você ter escolhas é muito bom. Aquela ideia de que a organização resolve para o ágil, e porque alguém assistiu alguma palestra, seja de safe, de less, de scrum, de qualquer framework, e chegar no outro dia e dizer, a partir de agora toda a minha organização vai trabalhar assim, seja qual for, vai trabalhar todo mundo scrum, não é a melhor maneira de você tirar o melhor do ágil, porque você tem várias práticas e abordagens. Então, se eu puder entender o contexto, e puder escolher que de fato, que práticas, que abordagem eu vou usar em cada time, e mais que isso, o próprio time poder sugerir e escolher a forma de trabalho, é onde eu vou ter o maior engajamento. A gente sabe que coisas que vêm de cima para baixo geram geralmente algum desconforto, ou geram até a questão de mais uma iniciativa que a gente vai começar e não vai dar em nada. Então, o fato de você desenvolver os times e eles terem essa oportunidade de escolha, do como, né, obviamente que alinhado com a estratégia da organização, com os indicadores e objetivo, é a melhor forma que você tem para trabalhar. Depois, os outros quatro princípios, um é a otimização do fluxo, que é muito o Lean, que é de fato olhar para a cadeia de valor, entender o que você pode fazer para eliminar o desperdício, né, então você vai olhar justamente para os seus processos dentro da organização. O quinto princípio que eu tenho é em relação à organização se autoconhecer, passa por uma avaliação da organização, de quanto madura ela está, quais são os gaps que ela tem, aonde ela quer chegar, é olhar realmente, né, ter um autoconhecimento das minhas fraquezas, ou coisas que eu tenho que evoluir, e também é muito importante não esquecer das minhas fortalezas, do que eu tenho de muito bom, que eu quero reforçar durante essa minha jornada. O sexto que a gente tem é Seja Incrível, ou Biavusson, né, do inglês, que ele vem na linha de que, ok, eu tenho limitações, eu tenho potencialidades, mas qual é a minha performance máxima? Qual é o meu melhor que eu posso dar com os recursos e com o que eu tenho disponível, seja de conhecimento, enfim, né, de times dentro da organização, eu buscar a minha performance máxima, ser o melhor que eu puder. E no centro, então, dos princípios, a gente tem o foco no cliente, que é você realmente, né, deixar o cliente encantado. É o encantar o cliente e todas as minhas ações, de fato, estarem linkadas a uma necessidade, ao cliente satisfeito, a eu sempre estar olhando o que que eu posso entregar cada vez mais de valor e mais cedo como organização. Então, são esses sete princípios aí que o Discipline Agile tem e traz, né, para a gente trabalhar dentro da organização como sendo os nossos princípios, o nosso norte. Vou compartilhar com a galera aqui os meus insights sobre o que você falou, tá? Só para dar uma resumida e a gente partir para a próxima. Primeiro, o que é a essência de agir com disciplina, né, e pensar de forma ágil. Depois, os sete princípios, né, os pilares relacionados. Primeiro, pragmatismo. Eu chamo isso aqui de feito é melhor que perfeito, né? As pessoas em busca da perfeição, às vezes, acabam deixando de fazer o feijão com arroz, porque eu acho que, assim, ah, vamos adotar uma cultura. Não é assim. É vamos começar o hábito e a soma dos hábitos, das práticas, a soma de tudo é a cultura. É um caldeirão o negócio, né? Sim, sim. Depois, você passou para o contexto, né, entender as dores, fatores de seleção, onde está inserido. Escolhas, né, quais são as práticas. Deixar o time escolher é uma grande sacada para poder aumentar o engajamento. As pessoas se envolvem mais com o que elas conhecem, com o que elas se sentem mais participativas, né? Aumenta o senso de dono. Depois, pensar em otimizar. Pensar na maturidade organizacional. Claro, tem que partir de um princípio, né? De um ponto. Tem que ter um ponto de partida. A gente tem que entender qual que é a cultura, as pessoas, como que as coisas funcionam. Depois, ser incrível. Gostei do que você falou, porque quando a gente bota pensar em ser incrível, a gente se desafia e aumenta nossas possibilidades, nossas capacidades, né? Os nossos sonhos. A boa maneira da gente pensar em definir metas, enfim, definir visões de negócio. E por fim, foco no cliente é realmente a grande essência, né? A gente poder trabalhar isso de forma a fazer tudo isso para atender alguma coisa e alguém, né? E as empresas que crescem de forma exponencial, as empresas ágeis, as empresas que estão crescendo muito, elas investem muito em recorrência, né? É a maior estratégia dessas empresas de tecnologia que a gente vê aí, enfim. É investir em fazer com que o consumidor, o cliente, por ficar satisfeito, ele recompre. Esse é o processo que faz o crescimento exponencial e eu acho muito bacana a gente falar disso. Agora, a galera confunde muito essa questão da disciplina agile com o Scrum. Como elas se relacionam? Quais são as diferenças entre elas? Tá, são duas coisas completamente diferentes, né? O disciplina agile, diferente do Scrum, do Safe, do Less, do Kanban, ele não é um framework e ele não é prescritivo. O disciplina agile, ele traz um conjunto de ferramentas, tanto que é um toolkit de ferramentas que te ajudam justamente nessa tomada de decisão. Então, ele vai trazer alguns guias. Por exemplo, eu falei da escolha, né? Do próprio time poder fazer a escolha. dentro do livro que é Working on Your Way, que é justamente onde eu encontro essas ferramentas e para quem é filiado aí ao PMI consegue baixar gratuitamente esse livro, ele traz ferramentas que me ajudam nessa jornada. Então, como eu estava comentando, a própria escolha do time não é uma escolha aleatória do time. Ah, a gente está afim de tentar um Kanban. Ele traz uma série de questionamentos que vão perguntando desde se o escopo é conhecido, não é conhecido, qual o tamanho do time, qual a maturidade do time, se foi algo que a organização está definindo o framework ou está livre, né? Para o time escolher. E aí, ele vai dando sugestões que levam a um melhor caminho para aquele contexto daquele time que pode ser um Kanban, que pode ser um Scrum, pode ser um Lean Startup. Então, a relação que a gente tem do disciplina Agile com o Scrum é que o toolkit do disciplina Agile prevê alguns contextos em cenários que ele sugere o Scrum. Assim como em organizações que vão adotar um ágil escalado por ter que trabalhar com múltiplos times para entregar um produto, uma solução, ele também, conforme o contexto, sugere até o próprio Safe. Algumas pessoas confundem que o disciplina Agile, por exemplo, veio para concorrer com o Safe. Não, na verdade, ele veio para ajudar para você avaliar se o Safe é o melhor caminho ou um Less ou um Kanban escalado ou um Scrum at scale. Ele vai te ajudar nessas escolhas e, lembrando de novo, eu posso ter em uma parte da minha organização até o próprio Safe escalado em um conjunto e, de repente, em uma outra parte da organização um Scrum at scale, por exemplo. E é óbvio que eu vou ter que ter esse sincronismo e integração do que eu estou entregando, dos indicadores, enfim. Mas é justamente eu ter essa possibilidade de usar as mais múltiplas ferramentas que eu tenho disponível no mercado da maneira que cada uma vai agregar, de fato, o valor para cada time ou para cada contexto. Então, ele vai servir para ajudar na escolha. Eu gosto muito quando eu faço algum treinamento em relação à disciplina Agile a trazer aquele landscape que tem da Deloitte não sei se vocês já chegaram a olhar o Lenscape V3 que você olha assim tem zilhões de ferramentas que você pode usar desde a fase de concepção de um produto ou de uma solução na fase de desenvolvimento e de entrega e muitas vezes uma organização quando vai iniciar nessa jornada fica perdida. É muita coisa. É um Inception, é um Design Think, é um Design Sprint ou é um Scrum, é um Kanban, enfim. E aí ele te traz de acordo com aquela dor ou aquilo que você quer atacar quais desses frames quais dessas ferramentas seriam a mais adequada trazendo trade-offs sobre ela. Eu brinco que é um grande benchmark que te poupa um bom tempo de Google e Networking para tentar encontrar referências que te ajudem aí nas escolhas de uma transformação ágil, de uma mudança para o ágil. É um guarda-chuva que apresenta um leque de possibilidades e te ajuda a escolher qual é o que mais se encaixa na sua realidade. Exato, é tailoring, ele traz justamente para que você costure dentro da sua necessidade e usar a sua ferramenta, enfim. É isso mesmo. Antes da gente partir para as perguntas dos participantes que já está bombando aqui no chat, eu aproveito para fazer o parênteses e deixar um incentivo para a galera pensar nas perguntas e mandar para a galera para a gente trazer para cá. Eu queria deixar uma última pergunta, dentro da sua visão, da sua experiência se aplicando métodos ágeis em diversos tipos de negócios e empresas, enfim, em momentos da sua carreira. Quais são as principais dicas para começar a adotar essas práticas dentro da organização? Primeiro, não tente fazer um Big Bang. Você chegar, como eu já vivenciei em organizações, de simplesmente a alta gestão decidiu nós vamos para o ágil e chega para os times, a partir de amanhã nós temos aqui times Scrum ou a gente tem aqui squads, você é PO, você agora passa a ser Scrum Master, enfim, e você não tem uma preparação. Então, o primeiro ponto e um ponto super importante para uma transformação ágil é você pensar na governança. E aí muitas pessoas às vezes me perguntam, mas governança não é algo burocrático? Não esqueçam que a gente tem o Lean Governance. Então, eu posso basear já muito claramente de quais são os papéis que eu entendo dentro da minha organização, aonde eu limito, é muito comum você encontrar organizações que estão perdidas, não sabem até onde vai o papel do PO, do PM, confundem um Agile Coach ou um Scrum Master como alguém que vai distribuir tarefas e vai fazer gestão de equipes. Então, assim, o primeiro passo é não fazer um Big Bang. O outro passo que vem do próprio disciplina Agile, mas se vocês olharem transformação cultural, sistêmica, que é uma outra certificação que eu tenho também, traz a mesma ferramenta que eu já vou dizer para vocês e o Change Management traz. Então, essas três abordagens, transformação cultural, disciplina Agile e o próprio Change Management trazem o Canvas estratégico de mudança. Ele que vai te ajudar é para mim, assim, a primeira ferramenta eu posso encontrar uma organização no meio da transformação. mas se não souber o propósito, o para quê que eu estou naquela jornada, dificilmente eu vou ter engajamento, dificilmente as pessoas vão estar, de fato, em busca daquele objetivo, daquela entrega. Então, o primeiro passo é você usar um para quê, aí sim você vai fazer um assessment para entender aonde eu estou porque eu já sei onde eu quero chegar para encontrar esses gaps. E aí eu começo a trabalhar e outro fator importante que vem da transformação cultural sistêmica e dos dez princípios da transformação cultural, principalmente, até posso botar um link aqui falando dos dez princípios da transformação cultural, é justamente se eu quero que aconteça na organização, eu tenho que pegar todas as pessoas que são influenciadoras, não somente gestores, os líderes informais e, obviamente, não deixar de fora os formais e montar a primeira camada de education com eles e trazer eles para serem os agentes de transformação. Então, claro que a gente sabe que muitas vezes você consegue começar numa célula, mas não consegue escalar. Quando a gente está falando escalado, de fato, a organização, os líderes têm que estar engajados e os líderes, eu gosto muito de dizer que quando eu falo em education não é simplesmente fazer um workshop e um treinamento, é um education no dia a dia mesmo, de olhar para os princípios, fazer sugestões de mudanças de atitudes, comportamentos, ter alguém fazendo um trabalho de coach junto com esses executivos e apoiando nesse desafio que não é nada fácil. Se não houver envolvimento da alta administração, nada movimenta por baixo. E aí, não apenas da alta, da liderança ou, melhor, dos formadores de opinião. O que se espera é que a alta administração assuma também esse papel de ser um formador de opinião, mas a galera da base também tem que comprar, porque, no final das contas, muito das práticas e das execuções e quando a gente fica falando de implantação de cultura corporativa, isso não acontece no escritório, cultura corporativa é a soma de todos que participam do negócio. É quando eu consigo que uma determinada atitude de comportamento que começa numa área, num setor, num piloto, se expanda dentro da organização e passe a fazer parte do dia a dia. Ou seja, quando isso acontece é que eu posso dizer, poxa, nós mudamos, depois de seis meses, um ano, enfim, de um período de tempo, que você olha para trás e diz se mudamos a nossa cultura. Legal, legal. Vamos partir para as perguntas da galera então, Carla? Está bombando de perguntas aqui, foi até difícil de selecionar, mas continuem. A gente ainda selecionou duas e estamos olhando as próximas. Vamos para a primeira da galera, Júlia Garcia. Existe uma certificação específica para a disciplina agile? Se sim, você recomenda ter ela em conjunto com alguma outra ou ela sozinha é suficiente? porque existem muitas certificações nessas áreas sendo criadas, inclusive. Como que é? Eu sempre respondo que depende do objetivo de carreira da pessoa. O que eu quero dizer com isso? O disciplina agile vem justamente para, mesmo a foundation que você vai ter no início, vem para você apoiar a organização a liderar e fazer uma transformação para o ágil. Então, você tem aí o primeiro nível que é o DSM, que a pessoa precisa só apenas conhecer os conceitos e pode fazer um treinamento ou um workshop que é sob demanda, que ele é gravado mesmo, tem lá no site do PMI, me inscreve, faço treinamento, tem os conceitos básicos e tem a certificação de que eu conheço o disciplina agile, que eu conheço os conceitos, os princípios, mindset e as principais ferramentas para a adoção da agilidade. Depois, o próximo nível que você vai ter é o DSSM, que é onde você vai ser um disciplina senior scrum master. Aqui já são para as pessoas que já trabalham com o ágil por pelo menos uns dois anos, já tiveram experiência liderando times, então vai participar de um workshop e faz a prova e comprova a experiência e recebe essa certificação. Depois, você vai para o DAC, que é justamente a pessoa que tem pelo menos três anos de experiência como a Agile Coach. Então, essa pessoa também vai fazer um treinamento, também vai comprovar que conhece e aplica no dia a dia as ferramentas do Discipline Agile, que lembrando de novo, é uma ferramenta que te ajuda em escolhas, em abordagens e práticas ágeis de mercado. E agora, lançou recentemente nessa reestruturação também o Praveli Stream, ou seja, pessoas que trabalham realmente na camada de cadeia de valor, de entrega de valor, liderando justamente nesse nível bem estratégico, se level dentro da organização, olhando para os múltiplos programas. Então, se a sua carreira é voltada justamente a ajudar na transformação, ainda que comece inicialmente praticante dentro do time, depois liderando um time, depois apoiando os líderes de time, como a Agile Coach, olhando para nível de programa e chegando até o nível de Value Stream. Se a sua carreira é uma visão mais de negócio, se você busca para ser um PO, um PM, e aí sim, as outras certificações que estão no mercado, elas vão te auxiliar mais com esse foco de você transformar objetivos de negócio em deliveries e entregas de valor. O Disciplina Agile vai te ajudar a fazer essas escolhas, mas não vai ter treinamento, por exemplo, de como escrever de história, ferramentas do dia a dia de um PO, por exemplo. Então, depende muito qual é o foco que você tem. todas essas certificações e cursos, elas são oferecidas pelo PMI. Tem em português ou é só em inglês? A partir, vamos lá, ela está todas as certificações em inglês, a gente vai ter todo o material traduzido até em dezembro para nove línguas, dentre elas o português e o Brasil. Eu só não tenho ainda a data que vai começar a ser feito o treinamento e a certificação em inglês, mas deve ser logo no primeiro semestre, desculpa, em português, mas deve ser logo no primeiro semestre do ano que vem. depois que o PMI comprou, ele começou a fazer em tradições algumas línguas, incluindo português e o Brasil. Bacana, a gente vai procurar se inteirar disso porque está associado e vinculado a uma instituição de renome como o PMI, é algo super estratégico e fica também a recomendação para quem está nos assistindo, vale a pena conhecer os programas de formação e toda a credibilidade que o PMI carrega, isso é muito bacana, é um grande... E vem com essa chancela, né? Então, até as certificações mudaram um pouco o processo porque o Discipline Agile, com sorte, era uma empresa pequena canadense, não sei se todos sabem, mas o DA surgiu dentro da IDN com o Discipline Agile Delivery, isso nos anos 2010, 2009, se eu não me engano, aí esse grupo de pessoas evoluíram para o Business Agility, porque primeiro eles olharam só a camada de delivery, aí eles evoluíram para a camada mais de estratégia corporativa, de DevOps, o DA pega bem pesado em DevOps, o que não é nenhuma novidade, se você olhar os frameworks de escalada, eles destacam, de fato, o DevOps também, né? Então, e aí essa empresa acabou saindo da IBM e eu mesmo, em 2018, pensei em fazer a certificação, mas o acesso não era tão fácil, porque era uma instituição com um toolkit fantástico, mas com um acesso, justamente por não ser uma instituição tão ampla, tão global, era difícil para conseguir, então eu acabei fazendo minha certificação em Agile Coach, DA Agile Coach em início desse ano, onde eu fiz um workshop no ano passado, justamente por essa possibilidade que o PMI trouxe, e aí o PMI mudou um pouco o processo, porque o processo, por exemplo, quando eu fiz, além de eu ter que fazer prova de duas certificações, que era a que seria do DSSM, eu fiz workshop, fiz a prova para o Agile Coach, eu tive que comparar a experiência antes, eu tive que mandar duas referências que foram entrevistadas por eles, eu passei por uma entrevista, o que é fantástico, mas quando você pensa em escalar, por exemplo, o meu processo começou em dezembro e eu acabei recebendo no fim de abril a minha certificação, aí você imagina escalar globalmente com diversas entrevistas e não nem todas as pessoas certificadas para fazer as entrevistas, ou seja, um grupo reduzido de sete, oito pessoas para encobrir o mundo todo, teve que se repensar, então o que mudou no processo é justamente essa fase de entrevista que foi tirada fora, mas se pediu maiores comprovações da experiência e, enfim, referências, então teve essa mudança de escalar. bacana ter essa visão do processo de certificação porque tem muita coisa sendo criada e isso ainda é muito obscuro trazer isso à tona, eu acho muito pertinente. Vamos para a nossa saideira, mas é uma pergunta tão complexa, tão profunda, que eu acho que a gente tem que ter que tomar cuidado para não estourar o tempo, porque essa é uma pergunta muito bem feita, parabéns aí, Fernando. Como lidar com gestores engessados que dificultam a formação de squad trabalhando com projetos ágeis, com lideranças descentralizadas? Problemas corporativos, como lidar com isso? Isso acontece, eu nunca vi isso. Não, não, acho que só é uma empresa no Japão. Eu acho uma empresa no Japão. Então, é um problema muito complexo que a gente poderia ficar a noite toda falando aqui, mas, de novo, eu vou falar muito assim de uma forma bem simplista, mas, de novo, eu tenho que sentar com esses gestores, tenho que sentar com os principais influenciadores e entender o para quê. Por que o para quê? Se eu tiver o propósito, eu consigo trazer indicadores e aí eu consigo convencer a fazer um piloto e mostrar a diferença dos resultados. A gente tem que trabalhar muito em dados e fatos. A gente percebe que o grande desafio, às vezes, está em chegar para um desses gestores e a gente tem que ir para o Scrum ou a gente tem que ir para o Ágil, mas eu não tenho dados e fatos. Então, faz um estudo de benchmark, consegue fazer um piloto dentro da organização, mostra a diferença. Eu falei na última conversa que eu tive com o Marco Antônio, aqui até pela Voito, que eu acabei fazendo um webinar com ele, foi nessa semana, não, semana passada, o tempo passa tão voando. Eu falei que tem uma ferramenta muito bacana para trabalhar essa questão do mindset, que é você fazer o quadrante dos 12 princípios do manifesto ágil. Pode ser feito com outros princípios que você queira trabalhar, onde você vai pegar cada um dos princípios, cada pessoa envolvida vai explicar qual é o entendimento dela e vai posicionar num dos quadrantes, que é acredito e faço, não acredito e não faço, não acredito, mas sou obrigada a fazer, acredito, mas não faço. Mas não é não faço porque eu não quero, vai ser discutido naquele grupo, por que a gente acredita em determinado princípio e eu não consigo fazer? Ou, por que eu não acredito e estou fazendo? Por que eu não tenho aquela crença? Será que é algo do contexto da minha organização ou eu tenho que reformular as minhas crenças? É uma ferramenta bárbara, bem básica, que é do professor Jorge Aldi, até que criou lá da PUC e que ajuda muito a refletir, porque não adianta eu chegar para um gestor ou qualquer pessoa que tem uma crença muito forte, né, e acredita num único caminho, falando, eu tenho que encontrar dinâmicas de, exatamente, dinâmicas que levem a pensar, dinâmicas que se levem a questionar, dinâmicas que possam trazer e experimentar, você tem aí uma dinâmica, eu não lembro direito qual é o nome dela, mas que você fabrica aviões de papel, que também é muito bacana para você trabalhar com os executivos, por isso quando eu falei o Education não são workshops e treinamentos, é o dia a dia mesmo trazendo reflexões para dentro da organização. E falar a língua de resultados, né, se eu quero implementar um Agile, é quanto ele vai reduzir de custo, estou falando de quanto, ou quanto ele vai aumentar o market share, o que vai trazer de fato de benefício, de resultados, aqui eu não estou falando tanto de entrega de valor, mas de resultados para dentro da organização, que essa é a língua do grande executivo, é o que eu ganho com isso, que no final do dia é o dinheiro, é isso aí. Está em mudo, Tiago, não estou te ouvindo. Show me the money. Show me the money, se eu não falar essa língua, eu não vou convencer, é realmente mostrar em dados os fatos onde é que eu estou trazendo, vou trazer esses resultados, ou benchmark que mostram que trazem esses resultados. Muito bacana, Carla, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, obrigado por estar aqui compartilhando com a gente, cedendo um pouco do seu tempo aí, correria do nosso dia a dia, e eu tenho certeza que foi um conteúdo que a galera curtiu demais, eu quero te agradecer e deixar também um espaço para a sua mensagem final e também as redes, para a galera se conectar com você. Obrigado, viu? Bacana, mais uma vez obrigada, as pessoas aqui não veem essa pergunta, mas então minha mensagem final vai ser a pergunta que é bem recorrente, que é, ok, mas como eu trago o DA para dentro da minha organização? A grande vantagem dele ser um toolkit, eu não preciso convencer a autogestão, eu não preciso vender o DA, eu muitas vezes nos times que eu trabalho, eu aplico ferramentas sem falar do DA, então é muito comum você não ouvir implementamos DA, porque você não implementa DA dentro de uma organização, você usufrui do toolkit para implementar os frameworks, então o meu recado é experimente, experimente, a melhor maneira de você aprender, convencer, crescer, experimentar, mesmo que ocorra falhas, com certeza você vai aprender com elas para fazer cada vez melhor. E aí vale a pena, na hora de experimentar, começar, você falou sobre isso, começar com um piloto para gerar credibilidade e depois crescer, né? E depois crescer, perfeito, isso mesmo, Thiago. Obrigadão, Carla. Eu que agradeço pela oportunidade, um abraço aí e estou curiosa para ver o próximo palestrante, vou ficar por aqui. Vamos lá, vamos lá, em breve, em breve, já já. Obrigado, tchau, tchau. Eu que agradeço, tchau, tchau. É isso aí, galera, quem ainda não chamou a Carla aí no LinkedIn, não perca a oportunidade de se conectar com um profissional fantástico, referência de mercado, com experiência e tanto, muito bacana entender que métodos ágeis não é Scrum ou Kanban ou qualquer um tipo de método específico, é a soma de práticas e o grande segredo é a gente procurar entender qual o melhor, ou uma fração dela, enfim, não tem uma verdade absoluta, esses métodos de gestão, eles são construídos e disseminados por empresas de consultoria, por grandes empresas, mas, na verdade, no final das contas, o que funciona é a soma dos hábitos, os diferentes hábitos para constituir uma organização, sempre focado em gerar valor. Antes da gente falar sobre a nossa palestra principal da noite com o Scrum Master muito especialista, Ken Rubin, eu vou chamar aqui a Ana para a tela para a gente trocar uma ideia sobre essa palestra aqui que foi muito bacana. Como é que foi a repercussão aí, Ana? No chat, a gente teve muita repercussão, Tiago, eu separei até aqui alguns comentários. Teve gente curiosa para saber como que é a rotina diária da Voito dos 15 minutos, a Aline Oliveira mandou lá a vitória. Deixa eu falar isso, então. Pode falar, então. Papo rápido, né? É a daily, a reunião diária de Scrum, né? Dentro da filosofia é chamada assim. Ela tem o foco em repassar, as pessoas repassam o que elas fizeram no dia anterior, o que elas vão fazer nesse dia e se tem algum impedimento que, ou impeça, né? Impedimento que impeça a alcançar a meta planejada. Então, mas é muito bate pronto, né? É uma reunião que quando a gente está presencialmente a gente fazia muito em pé justamente para cansar as pernas e a gente não ficar estendendo muito porque se estendeu não é para discutir ali. Essa é a daily, é a nossa prática, é uma prática que a gente se inspirou em muitas empresas que fazem dessa forma, mas fique à vontade para criar a sua também, né? As suas particularidades, esse é o segredo. É isso aí. E lá no QP a gente teve uma palestra com a Mônica Hauk falando sobre comportamento, sobre essa questão humana e uma dica que ela falou e a gente começou a usar foi vamos ligar a câmera, pessoal, vamos nos ver, né? Porque a gente já está ali no home office, cada um no seu quadrado, então nessa daily todo mundo abre a câmera para a gente ver carinha uns dos outros. A gente só dá desconto quando a internet da pessoa está muito ruim e ela realmente não consegue ali acompanhar todo mundo no vídeo. E aí, Ana, é mais uma vez aprendendo, né? Com o contexto. A gente começou o home office com frio na barriga, começou a dar certo, a gente ficou satisfeito, mas a gente sentiu falta realmente de uma comunicação mais assertiva. E aí, no primeiro momento, eu falei assim, pô, será que vale a pena pedir a galera para colocar o vídeo? E depois eu pensei, por que não, né? A gente está trabalhando, a gente está ali no momento de dedicação. é natural que seja assim e natural também que a gente não se preocupe se eu estou com a maquiagem em dia, se eu estou com... se tem alguém passando atrás. O que importa é aquele momento ali, o momento de foco, né? Então, gera essa comunicação melhor, né? A gente consegue ver, entender e não apenas escutar. Quando a gente olha também, a gente interpreta, né? As expressões faciais que as pessoas fazem. Enfim, mais uma prática aí que a gente vem aprendendo para fazer um home office dar certo. Esse é o segredo. É isso aí. Outra dúvida que eu separei aqui, Thiago, para você me ajudar a esclarecer foi a dúvida do Lucas Figueiredo. Ele falou assim, qual é a diferença do curso de Scrum Foundation e o curso de Introdução Agile Scrum da Voito? Sendo que a gente tem também o curso de Scrum Master. Thiago, tenta fazer um resumão aí e depois eu já chamo a Aline porque todos esses cursos você pode concorrer e ganhar. Beleza. O curso introdutório é básico, ele é de sensibilização sensibilização operacional é para a galera que vai participar da grande massa. E aí existem as práticas instituídas por empresas acreditadoras, empresas que dão a chancela que o curso atende aos determinados requisitos. Isso traz muito mais credibilidade para o currículo de quem participa e de quem ministra também. Então, a gente é vinculado a uma acreditadora holandesa chamada Exim. E eles têm a formação Agile Scrum Foundation, que é Fundamentos em Agile Scrum. Esse curso é ministrado por mim e é um curso para dar um overview em fundamentos gerais, principais ferramentas e tudo mais. A sequência desse curso é o Agile Scrum Master. E esse curso é ministrado pelo Marco Antônio, host da nossa websérie Sprint Ágil, e que vai estar com a gente aqui no evento também. Esse curso, ele já tem uma formação mais pegada na liderança, mais pegada na formação de Scrum Master. O cara vai gerenciar projetos, liderar equipes, aplicar e conduzir a mudança e disseminar a metodologia. Então, já é um cara nível de multiplicador. E todas essas certificações, elas têm uma valorização muito, uma credibilidade muito bacana perante o mercado. Então, é assim que a gente pratica. As pessoas fazem o curso com a gente e depois que faz o curso, faz a prova com a acreditadora Exim. Então, são ambientes diferentes, mas o nosso curso, ele prepara, tem todos os fundamentos, simulados, exercícios e blá, 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 para que você tenha sucesso lá na prova. Não garante não, porque não é uma organização de alta credibilidade, tem que estudar. Eu tive que passar por isso, ralei, o pessoal me viu saindo descabelado da sala, eu falei, o que foi? Eu acabei de fazer uma prova, mas deu certo. É possível, é bacana, enfim, é muito legal. Então, é isso, Ana. Eu acho que assim, dá um overview para a galera do que é o lance. eu vou fazer uma faixa. Vamos lá.